Neste fim de semana foi registrado a morte de uma criança de 4 anos de idade por afogamento no balneário do Curicaca no município de Itaubau. No dia 7 também foi registrado um outro afogamento de uma criança de 10 anos próximo à rodovia Norte-Sul. Eu vou conversar com a Ana Lobato, que é a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esses dois casos. Começando sobre o mais recente, que foi neste domingo, dessa criança de 4 anos, não chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros. Populares prestaram os primeiros socorros. Vocês souberam desse caso no balneário do Curicaca, infelizmente a criança de 4 anos não resistiu, não chegou a ter o atendimento por parte do Corpo de Bombeiros, mas a população ainda tentou reanimar a criança. Sim, alô a todos da Record, que estão acompanhando, telespectadores, equipe. Agradeço a oportunidade de a gente poder abordar sobre um assunto tão importante, tão relevante e, como a gente estava conversando anteriormente, julho está chegando aí, né? Então, realmente, o Corpo de Bombeiros não atuou porque não foi acionado. Então, através de fotos, vídeos, nós percebemos que a técnica de tentar fazer a respiração foi de forma errônea. Então, a gente sempre orienta que em qualquer situação de complexidade, que se acione o Corpo de Bombeiros, porque a gente vai executar da forma correta, com eficiência, com eficácia. Tem toda uma técnica. Às vezes você vê, assim, fazendo uma respiração, ou então a própria pressão no tórax de criança para adulto é diferente, né? Até a área ser abordada. Então, você pode até, numa manobra errada, eles chamam de manobra, essas técnicas, né? Você pode, inclusive, causar uma outra lesão. Pode perforar um pulmão, pode quebrar uma costela, né? Porque o nosso corpo, ele é frágil. Ele, ao mesmo tempo que é uma máquina, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é frágil se não souber executar de forma correta. Em relação às crianças, a gente orienta que sempre os pais responsáveis fiquem muito atentos. De preferência, que não consumam bebida alcoólica quando estiver em presença. Eu não sou mãe, mas eu já cuidei de primos, de sobrinhos. E a gente sabe que um piscar de olhos, as crianças realmente desaparecem. Porque a criança, ela não tem um senso de medo. Ela não tem um senso de perigo. Então, nós, adultos responsáveis, temos de ficar sempre alertas com as crianças. Chegou a informação que essa criança teria caído em uma parte rasa do balneário. Mas, é bom ressaltar que o afogamento não acontece somente em águas profundas. Sim, é um mito, como a gente pode dizer, de que o afogamento ocorre somente em águas profundas. Podemos dar um exemplo? Às vezes, a gente está tomando banho no chuveiro. Às vezes, está tomando água, a gente se engaja, às vezes, com a própria saliva. Então, a gente tem que desmistificar que a água, se você não souber realmente lidar com ela, ela pode ser um perigo. Ao mesmo tempo que ela salva, porque ela nos hidrata, mas ela pode ser realmente um perigo fatal. Então, é sempre bom estar atento, porque às vezes a criança, às vezes, ela pode estar ali no raso, mas ela bateu uma cabeça, ou então ela tentou respirar de forma errada, respirar ainda dentro da água e ter se afogado. E até chegar um socorro, a gente sabe que todo minuto, todo segundo é super precioso. Então, fica o alerta, principalmente, para tomar cuidado com as crianças, ter muita atenção, muita responsabilidade, e sempre acionar o corpo de bombeiros, que nós estamos preparados nessas situações. Nesse início de mês, dois registros já de afogamento de crianças, uma de 10 anos, que foi em um lago também, próximo à rodovia Norte-Sul. Exatamente. Essa também já foi na semana passada, né? Então, o bombeiro atuou, infelizmente veio a óbito, porque a gente não sabe o tempo. Também é muito importante relatar que assim que tiver um indício de que está acontecendo afogamento, ligar, porque às vezes acontece também dos familiares, amigos, populares, tentarem ajudar antes de chamar o bombeiro. E como eu falei anteriormente, qualquer segundo é precioso para se salvar uma vida. Então, sempre acione o bombeiro, mesmo que já está naquele clamor. Então, por mais que já esteja fazendo a manobra ou tentando salvar, resgatar, mas que seja acionado imediatamente o corpo de bombeiros. Obrigada, Tenente Coronel, pelas informações. Fica então um alerta aqui aos pais responsáveis em relação a banhos, seja em rios, em piscinas, que nunca se afastem da criança, porque em segundos, infelizmente, pode acontecer uma tragédia como essa e a criança vir a óbito. Eu fico por aqui, é com você no estúdio.